Música Temos um filme de faroeste no cinema Eu tô feliz Como nós fizemos? Eu acho que nós matamos eles todos Música Sete Homens e um Destino é o remake do clássico com o mesmo nome que estrelava o Careca e o Brenner O Classu do Steve McQueen O Brukutu Charles Bronson E o feio de o bom, o malvado e o feio né Os três homens em conflito de Sérgio Leone Que é o Eli Wallach Então a gente tem essa versão nova, moderna Feita para um público novo, pra vocês que não conhecem os clássicos Que ainda não puderam apreciar Então vamos falar desse remake Pra quem não sabe, o filme clássico de 1960 Já era uma readaptação Uma reimaginação de um outro filme Um filme japonês chamado Sete Samurais Que foi dirigido por Akiro Kurosawa Uma figura que foi importantíssima pra o gênero faroeste Engraçado ver isso né Um japonês é uma das figuras mais icônicas do gênero mais americano que existe Então vamos lá O filme gira em torno basicamente do personagem Chison Que é o líder desse grupo que vai ser formado Que é interpretado pelo fantástico, maravilhoso Denzel Washington Então ele escuta as súplicas de uma mulher que passou por um perrengue danado Ela teve seu marido assassinado Tem um grande empresário chamado Barthulomew Bog Que tá querendo tomar posse da terra deles E ela suplica pra ele por ajuda Ela precisa de alguém que defenda Desse grande empresário malvado pra caramba Pior do que o pica-pau E o Chison, que é o clássico herói do faroeste O brucutu malvadão Miseravão com coração de ouro Escuta as súplicas dessa mulher E decide montar um grupo de renegados Um grupo de homens mercenários Que tem também no fundo um coração bom Pra defender esse vilarejo É um tema clássico de faroeste Não poderia ser mais faroeste E... Vamos falar se eu gostei ou não desse filme Mas vocês podem ver meu entusiasmo Eu gostei E a partir daí então O que a gente faz é acompanhar Chison e a Emma Enquanto eles vão montando Um verdadeiro esquadrão suicida Assim, eu sei que eu falei Que eu gostei de esquadrão suicida E eu ainda gostei E eu ainda digo que gosto Mas vendo esse filme Esquadrão suicida Podia aprender um pouquinho Com o Antoine Foucault Então como o título sugere Seis homens vão se juntar a Chison Né? Sete com Chison E eles vão lutar contra esse Bartholomew Boog E uma coisa que funcionou muito nesse filme Foi a química E a interação dos personagens Cada um deles Certo? Cada um dos sete Tem o mínimo necessário Pra você poder Criar uma empatia com ele Eu realmente achei Que ia ficar um pouco Esquadrão suicida Em que a gente ia ter Três ou quatro Muito bem desenvolvidos Ou então desenvolvidos E o resto ia ser Carne pra morrer Mas nesse caso aqui Eles conseguiram De alguma forma Eu não sei como o Antoine Foucault Conseguiu também Estruturar Pra que cada um deles Tivesse o mínimo Pra que a gente falasse Ok, eu gosto dessa pessoa Então Cada tiro Cada momento de tensão Quando você vê sete pessoas Pondendo morrer Você fica assim Poxa Quem é que vai dançar? E desses sete É claro que Desde Washington Sempre broca Mas eu gostaria de falar Dois De dois Que é O Chris Pratt Que faz o Faraday E o Vincent Denorio Que faz o Jack Horn O Chris Pratt Tá se tornando O que foi Steve McQueen O que foi o Gary Cooper Que é o cara Com charme O cara Exala simpatia O cara Exala charme Ele é O Chris Pratt Assim como o Gary Cooper Era Gary Cooper Assim como o Steve McQueen Era Steve McQueen É um tipo de celebridade Que Hollywood faz Que pode não ser O grande ator Pode não ganhar um Oscar Mas é aquele tipo De celebridade Que você admira Que você quer ver mais É muito bacana A gente ver um cara Que tem charme Carisma Segurando um personagem Só no seu charme Só no seu carisma E é claro Ele é talentoso Mas o charme E o carisma São a grande coisa Que Chris Pratt traz E pra mim Que acompanha o trabalho De Chris Pratt Desde que ele fazia Andy Dwyer Em Parks and Recreation É simplesmente Sabe Pô É muito bacana Vincent D'Onofrio É aquele ator Que todo mundo conhece Todo mundo fala assim Eu já vi esse cara Em algum lugar Mas nunca consegue Botar o dedo Vincent D'Onofrio É um puta ator Certo Ele faz O vilão De Man in Black Que a cara Começa a cair Certo Ele faz Orson Welles Em Edgewood E mais recentemente O Vincent D'Onofrio Fez o Wilson Fix Na série O Demolidor Da Netflix Então ele é um cara Que você sabe Que ele é parrudo Ele é grandão Ele é fortão Ele é largo E por isso que ele foi chamado Para fazer o Wilson Fix E nesse filme Ele faz um rastreador Que só em questão de imagem Vendo ele Você vê que é um cara forte Mas aí o Vincent D'Onofrio Dá uma voz fina Uma voz É É Que não bate Com o tamanho do personagem Que Que funciona de dois níveis Primeiro Pelo humor Você acha engraçado Mas também dá Uma fragilidade Para aquele personagem Simplesmente com a voz Você já fica assim Poxa É um personagem interessante E é só o uso da voz Então Vem de um ator inteligente Com certeza Eu aposto Que essa sugestão Veio do próprio Vincent D'Onofrio Que gosta de fazer Essas estranhezas No seu personagem Quem dirige o filme É Antoine Foucault Que é um bom diretor Ele fez Dia de treinamento Que é Simplesmente Um dos melhores filmes policiais Já feitos Certo Da história do cinema E ele fez recentemente South Park Com Jake Gyllenhaal Um filme de boxe Muito interessante Muito interessante mesmo O cara É um bom diretor E nesse filme Ele traz É É Os elementos clássicos Do faroeste Personagem andando As esporas batendo na madeira A portinha Vai e vem Closes Tem uma cena Assim que ele chega No vilarejo Que tenta evocar O que foi construído No final de Três Homens em Conflito Que é só A música com tensão Olho Olho Close da arma Olho Plano aberto Então Aquela montagem toda É pra quem gosta Do faroeste Pra quem Que entende Do gênero Fica assim Ah Na veia Vai Na veia Vai A fotografia é muito interessante Muito bonita Muito bem composta É Ela tem um tom amarelado Né Uma coisa meio áurea Meio fulvescente Ali É Que evoca o calor A questão da solidão Do que é ser um cowboy errante Um lobo solitário Né Conversando aí com o samurai De sete samurais Então É A cor conversa muito bem O plano de fundo É muito bem trabalhado Os planos Né Abertos Trazem toda aquela questão Do landscape Né Do cenário americano Então o filme Nesse quesito É muito bem construído A minha ressalva aqui É o seguinte É Eu sei que quando a gente Tá fazendo um filme desse É Uma re-adaptação Uma re-imaginação De um clássico Muitas vezes a gente toma duas Geralmente a gente toma duas vertentes Ou a gente faz Homenageando Assumindo isso Ou a gente tenta ser um filme independente Né Uma obra Que se sustenta por si só É Mas na questão da trilha sonora Se você Tem A escolha E você opta Por Trazer de volta O tema clássico Que é talvez um dos melhores temas De faroestes da história Escrita pelo Elmer Bernstein Né Pã 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 Se você vai fazer isso Se você traz isso de volta E usa Uma vez Durante o filme Em uma cena que não é Tão magistral assim Não é O momento O clímax E você só tem nesse momento aí Que você fica assim Pô Eles trouxeram de volta E depois só nos créditos finais É Você tem que ter uma trilha Muito da fantástica E é uma pena que esse último trabalho De James Horner Que faleceu recentemente Não é uma trilha fantástica É uma trilha bem esquecível Nada demais Nada Não é ruim Não é mesmo James Horner pra fazer uma coisa ruim É difícil Não é boa Mesmo amando Mesmo tendo saído lá Com orgasmos múltiplos Eu devo admitir que Eu consegui ver Que o filme tem um problema ali De ritmo Nesses momentos de construção De personagem Que é interessante Eu não gosto muito Quando o filme sai De lugar pra lugar Pra lugar Pra lugar Pra lugar E o filme não para Eu prefiro que eles tivessem Deixado pra interação Pra que os personagens Se conhecessem Enquanto eles Estão na cidade Certo Ajudando a construir A fortificar a cidade Do que Mostrar aonde eles estão No cenário Ah Então a gente vai pra tal lugar Pra encontrar tal pessoa E depois a gente vai pra tal lugar Pra encontrar tal pessoa E a gente vai pra tal lugar Pra contratar tal pessoa E isso torna A narrativa Muito fragmentada Tornam as cenas mais curtas O que não dá pra trabalhar A cena E o filme fica com a sensação De que tá meio que um Frankenstein E você tá costurando ele Então eu acho Que seria muito melhor Se fosse uma abordagem Mais próxima Do que o clássico fez Que Gastou-se mais tempo Na cidade Do que fora da cidade Pelo menos é essa A impressão Que ficou comigo Então é o seguinte Se você não conseguiu perceber Esse filme É claro que eu vou ter ele em Blu-ray Certo Eu vou ter esse filme em Blu-ray Não tenha dúvida disso Mas Pro público em geral Pra galera Que não amo O Faroeste Como eu Eu acho que Minha nota final Pra esse filme É que ele com certeza Vale a pena Pelo menos Ser comprado Em DVD Então é o seguinte Como eu disse Eu vou lançar um vídeo Daqui a pouco Certo Nos próximos 3 ou 4 dias Falando sobre o gênero do Faroeste Explicando Por que eu acho Que ele é o melhor De todos os gêneros Pra mim não tem dúvida Eu vou tentar mostrar pra vocês Não tô querendo convencer ninguém não É só um vídeo mais divertido Então fique atento Certo Eu também vou fazer um vídeo Sobre o meu livro O Sangue é a Gréste Que é um Faroeste Brasiliense Ele venceu o prêmio João Baldo Ribeiro Certo De melhor autor inédito Jovem autor inédito Certo Então foi um momento Muito bacana na minha carreira Eu vou conversar com vocês Sobre a própria escrita Desse livro Sobre o processo De ganhar um prêmio Vou falar com vocês Sobre tudo isso Certo Então se você se interessa Se você é um escritor Eu sugiro ficar atento Aqui no Teclado E por que mais? Porque é o seguinte Vai estrear no canal Do Teclado Disléxico Um segmento que eu estou Muito empolgado Já estou ajeitando Que é Uma vez por mês Pelo menos Eu vou entrevistar Algum autor Independente Certo Brasileiro Eu tenho alguns aí Que eu conheço Tenho alguns amigos aí Que estão Começando a carreira De escritores E eu vou entrevistá-los Vou preparar Entrevistas bacanas Que enriquecem O conhecimento Do espectador E também Divulgo um trabalho De pessoas muito bacanas E que merecem Certo Estar Mais na boca do povo Certo E pra começar Eu já tenho um Que está ali no fundo Certo De minha amiga Janaína Bianchi Eu acho que é Bianchi É com CHI Então eu estou presumindo Certo Lobo de rua Eu terminei de ler ele ontem É pequenininho Certo É um livro Muito, 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 muito Muito bem escrito Eu tenho algumas perguntas Já preparadas pra Jana Certo Ela assina Jana Mas é Janaína Certo Então Se você é um escritor iniciante Que já tem um livro lançado Não precisa ser físico não Pode ser pela mídia digital também E você quer divulgar ele Através do teclado dyslexico Através de uma entrevista Manda um e-mail Que vai aparecer Lá no finalzinho desse vídeo Vai aparecer o meu e-mail de contato Manda um e-mail pra mim E uma entrevista Com certeza acontecerá Pelo menos uma vez por mês De autores brasileiros Independentes Começando Certo Então vem aí Lobo de rua Eu estou muito empolgado Espero que vocês também estejam Quem é escritor Por favor divulgue Porque você divulgar O trabalho dos outros Quer dizer que você está Divulgando o seu próprio trabalho Certo Você está ajudando pessoas Igual a você Certo Então Eu acho que é isso Se você gostou do que você viu Aperta o like Aperta o subscribe E não esqueça de compartilhar o teclado Sempre que puder Beleza Eu fui E não esqueça de compartilhar o teclado 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 E não esqueça de compartilhar o teclado